União Flasco Vai tomar no cu Se tem fluminense mano chupa meu peru Só tem maluca bafa crack nessa porra dessa equipe É o trem bala da colina carregando a R15 É União Flasco Nova ordem mundial Os motafogãs tudo mama no meu pau E pra tu namorar comigo vai ter que fazer anal E se tiver dor de barriga tu vai cagar no meu pau União Flasco Volta o Gabigol Fibão macharado nesse jogo acelerou Se tem traveco nessa festa por quem ninguém me avisou Meu flow tá tipo Ronaldo se tem bunda me tumbou